Investir em ações é 100% seguro? E a resposta é não. Inclusive, no mercado financeiro, a gente diz que se alguém te diz que algo é lucrativo e 100% seguro e garantido, você tem que sair fora. É pirâmide, tá? Então, sempre que alguém falar pra você, ó, é um investimento 100% garantido, rende tantos por cento garantido todos os meses e é extremamente seguro, você pode sair fora, pode ter certeza que isso aí é pirâmide financeira. Então, a Bolsa de Valores, ela é um investimento que tem risco, sim, e no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior o prêmio. Então, se você encontra ali uma empresa que caiu muito recentemente ali, ou uma empresa que é uma small cap minúscula, que ela tem umas operações ali muito pequenas ainda, que não é uma empresa extremamente lucrativa, é essa empresa que pode mudar da água pro vinho ali e essa empresa vai se tornar mais lucrativa da sua carteira. Mas, tenha em mente que ela pode simplesmente falir de uma hora pra outra. Então, quanto maior o risco no mercado financeiro, maior o lucro. Se você investe no Itaú, é uma blue chip ali, uma empresa gigante, já é o maior banco do Brasil, né? Aquela coisa toda. Mesmo que ele consiga crescer bastante, ele nunca vai dobrar de tamanho. Então, você nunca vai ter ali uma ação que você comprou por um valor e vai ter o dobro dela daqui a pouco, né? Não vai ser isso que vai acontecer, ou multiplicar o valor por 100 vezes. Isso é impossível no Itaú, porque ele teria que se tornar o maior banco do planeta. E ele não tem esse mercado, né? O Brasil só tem 200 milhões de habitantes, então ele nem tem pra onde crescer muito mais. Ele tem que tomar espaço ali do Bradesco e de outros bancões. Então, no mercado financeiro é esse o jargão. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de lucro, mas é sim muito arriscado. Mas, uma coisa que as pessoas costumam não entender muito bem na Bolsa de Valores, e isso aqui é uma coisa que eu quero explicar pra vocês, é a pessoa fala assim, olha, eu tenho um investimento lá no Bradesco, é 100% seguro, é 100% tranquilo. Se uma pessoa é sócia do Bradesco e você investe no banco dessa pessoa, quando você compra uma ação você vira sócio. Quem tá correndo mais risco? Você que é meu cliente ou eu que sou dono do banco? Fica aí a reflexão na sua cabeça. Eu penso que, sendo dono do banco todo lado, que vai ganhar mais dinheiro, que vai dar mais certo. Mas aí você que decide. E o negócio é o seguinte, se você quiser aprender a investir ou analisar, e realmente, cara, chegar à sua conclusão, desenvolver a sua estratégia de carteira, de verdade, você vai simplesmente fazer o seguinte, vai entrar nesse site aqui, auvp.com.br. Lá dentro desse site, vou até mostrar pra você aqui, tem um botãozinho maravilhoso. Vou mostrar pra você o que esse botãozinho mágico aqui, ele é capaz de fazer pela sua vida. Se liga. Então aqui, você abriu esse site aqui. Se você não tem a menor ideia do que é a UVP, você pode clicar em nosso processo pra você entender, e lá a gente vai te explicar do compromisso, UVP e tal. Mas se você já ouviu eu falar, você vai clicar aqui em conheça a UVP. Olha só, você vai responder esse questionariozinho aqui. Coisa simples, respondeu esse questionariozinho aqui, marca se você tem algum dinheiro investido, vai marcando as coisas, se você terminou de responder esse questionário, você vai chamar um especialista aqui da UVP e ele vai falar com você na hora. Ele vai escolher pra você, se você investe aí mais de R$500 por mês, ele vai te mandar pra um treinamento, cara, comigo mesmo, tá? Pra trocar uma ideia com você. Se você investe menos de R$500, ele vai te mandar pra outro caminho, que também é super interessante. E se você não investe muito ainda dinheiro, preenche do mesmo jeito. Por quê? Se você preencher ali a verdade mesmo, se não tiver nada pra gente oferecer, a gente ainda te oferece uma lista gratuita aqui pra você pegar as manhas do investimento e começar até você ter dinheiro pra depois vir pra UVP. Então assim, é o ideal pra cada cenário. Vai lá, vale muito a pena. Um beijão pra você. Até o próximo vídeo, tá bom?